O que é o Remake do Team? Eu acredito que seja um personagem que precise de uma atualização gráfica, mas pelo menos a Riot mostrou que vai estar mudando as habilidades dele. E eu gostei, sinceramente eu achei bem interessante, mudou basicamente o estilo de jogo dele para um mago, que atualmente ele funciona meio como mago, para um campeão de ataque básico, como se fosse uma Kaiça, que dá dano AP no ataque básico. Bom, então vamos falar sobre isso, porque aparentemente essa atualização 9.9 já vai estar vindo com o Remake do Timo, e vamos ver as nossas expectativas aí, né Kla? Bom, antes de mais nada, deixa o seu gostinho no começo do vídeo para ajudar esse canal a continuar crescendo, se você gostou ajuda demais a gente. E não esqueça de se inscrever também para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia e estar sempre atualizado, saber tudo o que está acontecendo no universo do Loozinho, nosso querido joguinho, né? Bom, meus amigos, como eu falei para vocês, a Riot resolveu fazer um novo Timo alguns meses atrás, como que funciona esse novo kit do Timo? A passiva do Timo foi trocada, a passiva atual do Timo você fica parado e fica invisível, e é uma invisibilidade completa, né? Não tem como ser revelado de forma alguma, então se você ficar parado dentro do mato, você literalmente não tem como ser revelado por ninguém, você pode se movimentar dentro do mato tranquilamente. Assim como se você estiver no meio da rota e ficar parado, você fica invisível, se você se movimentar, você fica invisível de novo, mas de qualquer maneira, se você continuar parado ali, você não tem como ser revelado por nada dentro do jogo, nada. Não é sentinela de controle, nem habilidade de personagem, nada, não tem como você ser revelado. Assim como o Ultimate da Vayne, assim como a invisibilidade da Akali também funciona, tá bom? Bom, então a Riot tá tirando essa passiva, né? Essa passiva ela vai mudar pra habilidade E do Timo, e ela vai ser ativa agora. Como que funciona? Quando você apertar o E, vai passar um tempinho e você vai ficar em camuflagem. Qual é a diferença de invisibilidade verdadeira pra camuflagem? Na invisibilidade verdadeira ninguém te revela. Na camuflagem você fica invisível, porém, se alguém chegar próximo de você, você é revelado. Se você chegar próximo a uma torre, você é revelado. Assim como acontece com o Twitch e com a Evelyn, por exemplo, que são dois personagens que tem camuflagem. Quando você passa muito próximo a uma Evelyn, ou ela passa próximo a uma sentinela de controle, ela é revelada. E no caso do Timo, vai ser assim também. A parte boa é que ele vai poder se movimentar e vai ganhar velocidade de movimento depois que ele ficar invisível. Então, o E do Timo novo vai ser muito parecido com o Q do Twitch, só que ele vai ser bem mais rápido. O Q do Twitch dura mais tempo e você pode se movimentar por muito mais lugares, digamos assim. Enquanto o Timo, não. O Timo vai ficar invisível por alguns segundos, dois ou três segundos no máximo. E quando ele sair dessa invisibilidade, ele vai ganhar um buff de velocidade de ataque. O W dele continua sendo a mesma habilidade, ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. E o Ultimate também vai continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez. Com a diferença de que agora você vai poder carregar cinco cogumelos ao invés de três, né? Então você vai poder carregar mais cogumelos no seu build. E vai ter um sistema de crítico novo, né? Que é a nova passiva do nosso querido Timo. A passiva do Timo agora vai ser todos os seus ataques básicos, eles vão causar veneno no adversário. Então, sabe o E do Timo que causa veneno quando você ataca o adversário? E um hit effect, tipo, você acerta o adversário e toma dano mágico ao mesmo tempo, né? Que você acertou o adversário, ele vai tomar um veneno depois pelo tempo. Então, você, por exemplo, vai causar 100 de dano. Aí vai 50 de cara e os outros 50 pelo tempo, certo? Essa passiva, essa habilidade passiva no E do Timo, ela vai estar sendo modificada e vai estar sendo colocada na passiva do Timo. Ela vai aumentar o dano que ela pode causar, né? E ela vai ter um esquema assim, que nem, por exemplo, funciona com a Ashe. Sabe quando você está jogando a Ashe e você dá lentidão no adversário? O próximo ataque básico você der vai ser crítico, correto? Então, o Timo vai funcionar assim também. Quando você der um próximo ataque básico no adversário e ele estiver envenenado, aí ele vai tomar um dano crítico. Mas não é um dano crítico de crítico normal, não, tá? É um crítico mágico. É estranho pensar que tem crítico mágico, mas existem algumas habilidades do League of Legends que causam mais dano e elas são consideradas críticos mágicos. A habilidade crítica mágica não tem como aumentar o dano dela através de itens de crítico e tampouco com itens como o Gumi Definito. Então, a única forma que você teria de aumentar esse dano aos bônus que você vai causar é tendo mais AP, né? Porque ele escala com AP, então a conversão de dano vai ser aumentada de 50%, né? Igual a um crítico normal, um mini crítico, digamos assim. Só que a diferença é que o dano vai ser aumentado, multiplicado, né? Conforme você vai tendo AP. Então, o Timo, ele vai fazer AP, vai dar o dano base dele nos monstros e também nos campeões. E depois que você acertar o primeiro golpe, esse dano vai ser muito maior, vai ser 50% maior. É um dano bem considerável. E ele aplica com a Hunan também, tá? Eu tava testando no PBE, hoje eu cheguei a jogar com o novo Timo. E se você acertar, por exemplo, 3 campeões com a Hunan e colocar o veneno nos 3 campeões, o próximo ataque vai causar mais dano por conta desse dano que já tá sendo causado nos 3, entendeu? O seu Ultimate, ele vai causar dano... Vai dano verdadeiro? Não. Vai causar dano crítico também, tá bom? Então, tem duas habilidades do Timo que vão causar esse tipo de dano crítico, tá bom? O Q do Timo, ele vai causar dano crítico, ou seja, quando você der o Q e o adversário tiver sobre efeito do veneno da passiva do Timo, aí o dano vai ser um pouco maior. Assim como o seu Ultimate, né? O Cogumelo, se você tiver dado um hit no cara, ele também vai tomar mais dano. Essa passiva é muito interessante, principalmente que vai funcionar muito bem com builds, como eu falei pra vocês, de ataque básico, como os builds que a Caissa faz, ou até mesmo alguns builds, né, com Nashor Tooth, ou builds de Kork mesmo. Eu colocaria o Timo como uma fusão do Twitch com o Kork, por quê? Porque o Timo vai ficar muito próximo a eles, né, se você parar pra pensar. Ele vai ter o dano base do Kork, né, nas habilidades e também na passiva, que a passiva do Kork, ele converge dano físico em AP, mas no caso do Timo, você não vai fazer dano físico, você vai fazer AP mesmo. E aí, conforme você vai causando dano no adversário, você vai aumentando o potencial de dano que você pode dar. E por que o Twitch? Porque ele vai funcionar bastante com esses builds de Hunan, de dano em área, vai ser bem interessante, principalmente porque você não vai perder potencial de dano, né, já que a Hunan, ela tem a questão de você perder o potencial. Tipo, você causa um pouco menos dano com o seu ataque básico, mas como a gente tá falando de uma habilidade, né, que é a passiva do Timo, então sempre que você acertar o adversário com a Hunan, você vai causar o dano completo ali. E o segundo golpe vai causar 50% mais dano. Bem interessante, né? Bom, eu pensei, será que isso funciona com outros venenos também? Tipo, o veneno da Cassiopeia? Tentei fazer funcionar, mas não funciona. Os únicos venenos que podem potencializar o dano do Timo é o veneno do cogumelo dele e o veneno da passiva. São as únicas formas que você tem de causar essa passiva de dano duplo. Duplo não, né? De 50% do dano, que é bastante esse passagem. Muitas pessoas vão falar, ah, mas é muito pouco 50%. Mas, cara, pensa assim. A gente fala de AD, né, e a gente fala como se AD fosse grande coisa. Porque, às vezes, a gente vê um personagem com 200 de dano, né, e gume do infinito dando 500 de dano por ataque básico. Isso é bastante coisa. Mas, quando a gente pensa num personagem, que nem, tipo, um mago que chega a 600 de AP, imagine só 600 de AP convertido e 50% a mais de dano. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Então, se você causaria, por exemplo, 500 de dano, você vai dar 750 de dano por ataque básico, entendeu? A gente não sabe ainda se vai ter demote ou se eles vão mudar algumas habilidades dele. Eu imagino que vai ter mudança, sim, que eles vão diminuir um pouco as estatísticas, porque tava muito forte no PBE. E eu vi muitas pessoas reclamando que ele tava muito OP. Mas, pelo menos, né, agora a gente tem aí meio que uma confirmação da Riot que ele vai estar sendo lançado nessa atualização. É o que tem sido dito lá na empresa por trás. Mas, lembrando que, como esse é um teste muito experimental, é capaz que a Riot tire mais um tempo pra fazer testes no PBE com esse campeão. Lembrando que ele já tá testes há muito tempo, né? Vai fazer uns três meses que ele tá sendo testado. Então, não garanto pra vocês que ele vai chegar nessa atualização, mas tudo indica que ele vai sim, tá bom? Tudo indica, a Riot tá falando, tá tudo postado, tá tudo certinho, as estatísticas estão quase fechadas, então, pode ser que nesse ciclo do 9.9 ele chegue no jogo. E eu espero que chegue mesmo, porque eu tô bem animado pra testar ele como atirador. Eu acho que ele vai funcionar muito bem como atirador, principalmente porque, hoje em dia, os atiradores não tão com alcance tão grande. Um dos maiores problemas do time, antigamente, é que ele tinha um alcance muito pequeno, todo mundo pokeava ele, todo mundo acabava com ele. Mas, agora, ele vai causar muito mais dano no ataque básico, e ele tem alcance pra bater de frente, por exemplo, com a Caissa, né, que é uma personagem muito escolhida na rota inferior. E, querendo ou não, ainda tem uma coisa muito importante, que é o blind, né, o Q dele cega o adversário, e o ataque básico da maior parte dos atiradores é negado por uns 2 ou 3 segundos. Então, durante um trade, durante uma treta, um personagem como a Jinx, por exemplo, ou até mesmo a própria Vayne, que tá muito forte nessas últimas atualizações, vão sofrer plenamente contra o time, por conta disso, porque o time vai acabar com os ataques básicos, e eles dependem só disso. Os personagens que dependem de habilidades, que vai causar dano, né, talvez não sofram tanto, mas, no geral, eu consigo ver o time funcionando muito bem na rota inferior, e eu quero muito fazer testes com ele. Bom, eu imagino que esse remake aí, ele vai ser bem escolhido, viu, eu não acho que ele vai ficar pouco escolhido, não, acho que é um remake bem forte, que eles estão lançando, e eu gostaria de ver uma atualização gráfica, também, no personagem. Lembrando que a Red tem feito algumas atualizações gráficas, né, por exemplo, só fazer uma atualização gráfica no personagem sem mudar as habilidades, ou mudando apenas uma habilidade só, que nem foi o caso do Ezreal, né, pode ser que eles façam isso no time ainda esse ano, porque, embora a Red tenha dito que não vai lançar updates gráficos esse ano, né, além do Panteon e do Mordekaiser, né, eles podem estar lançando esses pequenos, né, que, inclusive, é uma coisa que eles fazem rápido, relativamente rápido, né, e que faz toda a diferença para alguns personagens, né, como o nosso querido e amado, aí, Mordekaiser, que vai estar chegando em breve. Bom, meus amigos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido um pouco mais, matado um pouco a sua curiosidade, e vamos esperando, se eu tiver alguma atualização sobre esse tema, pode ter certeza que eu vou trazer para vocês, e a gente vai conversando. Beijo, e até depois. Não esqueça que você é uma pessoa maravilhosa. Tchau. Tchau.